Música Olá amiguinhos, aqui quem fala é o G do canal Encanador Chapado E eu tô aqui pra vocês pra um vídeo novo aqui no canal que vai ser o desafiando E daí três pontinhos que eu vou desafiar aí youtubers que fazem vídeos de FIFA aqui E o desafio vai ser eu jogando uma partida contra eles simplesmente nada demais Não vai ter nenhuma imposição diferente, nada Por que eu vou fazer isso? Porque os desafios chapados aí, vocês sabem que vão exigir muito da minha pessoa né Vocês já viram que eu comi comida de cachorro Então os desafios aí eu vou, não vou soltar todo dia não, vão ser vídeos esporádicos aí E pra preencher aí vão ter outras séries, outras coisas diferentes do Ultimate Team que eu pretendo trazer pra vocês tá A única coisa que continua aí todo dia mesmo é o modo carreira, beleza rapaziada Mas então vamos lá, o desafiante que tá aqui hoje, o cara que eu vou desafiar é ele O Lorde do Youtube aí, quem, 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 quem? Eu, o Xamã Games Ah, não, então tá errado, convidei o cara errado Não era o Polinho Colorado, cara? Não, não, deixa eu sair da chamada aqui Ah tá, beleza Falou Falou Vamos ver se eles são alguma coisa boa aí, vamos ver agora como que tá o time do Xamã Vamos lá, vamos pra partida Beleza, vamos ver aqui o time do Xamã Olha aí, Agüero, Balotelli, Nassi, Nani, Benarfa, Ramires, Yajatio, Reverton, Cabuda, Vila Luiz e Tchek E aí, Xamã? O time que vai te dar um coro nesse seu primeiro episódio aí Beleza, então vamos lá, né, tá valendo a honra aqui A honra e o poder Vamos ver quem ganha Eu acho que foi ele, hein, vamos lá Prolou, Melon Prolou, Melon O time bom é outra história Fala lá, o time bom Opa O time bom é fechado Ai, Asa Obrigado De nada Vamos lá O Ramires Ramires, Ramires, lá vai, Ramires, lá vai, Ramires Ramires jogou aqui no Joinville, sabia? O louco, bicho É essa fera aí, meu Foi aqui que ele estourou Uou Tá aqui O cara do Cruzeiro Viro ele Chamaram ele pra jogar a bola E o gol Nossa Vai lá, ixi Vixe maninha, vixe maninha Sai, satanás Sai, capeta Sai, satanás Pô, no pau Tá aqui, pariu, gol Não Caralho, você viu que ele cruzou pro cara que não tinha nada a ver, velho Nada a ver, né Vai tomar no rabo Vai, vai Ah, não É do Xamã Club Caralho, velho Nani Olha o Nani, o Nani tava parado Como é que ele chutou essa bola? Olha lá Categoria, né O cara quando joga no Xamã Ele é a categoria Ai, Jesus E agora E agora? E aí, Xamã? E aí, Xamã? Pera aí, pera aí Vai ficar, Robin É que esses jogadores apelão aí, né? Tô no canal do cara, é melhor deixar mesmo Putz, 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 putz Meu Deus, cara Não dá pra sair com a bola do goleiro Ah, meu Deus Ai, meu Deus É um puta de um jogador Overpower Isso, 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 isso Tá lá Shaman Club E aí, Jem, beleza, velho? Não Tudo bom? Não Olha lá o agueiro Olha o que ele fez Tá cheio de graça o homem Olha lá Olha lá Meu Deus De Oxel Que lindo Chupa um arroba Carnaviel de rola Sua filha da puta Ih, 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 deu oi no lance Você puta fazer Vai tá Vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu, seu cagão Olha, ó, 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 ó Mario Borotelli Olha lá Comigo no replay Vou deixar você falar o que você quiser É que o vídeo é seu, né Fazer o que, né Fazer o que, né Ai, ai, ai Pode passar aí se quiser, cara Ah, esse aí pode ver, ó Olha lá Que coisa linda Mario Borotelli Ai, Jesus Ai, Cristo Sai Putz Eu achei que ia pra fora, velho Ufa Pega essa bola Ai, ai Diferença dos gols, né Olha a diferença dos gols, né O meu foi muito mais bonito Do que o Toquinho e Lins Diferença dos gols, né Quando o cara sabe jogar Quando o cara é o xamã Uuuh 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 Mario Borotelli Vai, Borotelli Vai, Borotelli Vai, Borotelli Vai, Borotelli Nossa, goleiro Que isso, goleiro Uuuh É só chutar no Cassilhas, velho É Mario Borotelli Olha lá Olha lá Que isso Ai, que lindo, gente Ter tomando de quatro no seu canal, cara Já tem companheiro chegando pra ajudar Não, não, filho de uma puta Filho de uma puta Ai, meu Deus Olha a cagada que eu fiz Olha a cagada que eu fiz Ai, sai fora Sai, 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 sai Ai, Cristo Sai Pênalti 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 absurdo Celo Foi pênalti, não vem reclamar Não, foi absurdo Absurdo esse pênalti Esse é o único pênalti da minha vida que eu vou admitir Ó, fechou meu jogo, tá ali Voltou Ah Pega a bola, Rob Headstreak, hein Pênalti muito bem batido Vamos, 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 que dá Vamos, que dá Fechou meu jogo Fechou seu jogo mesmo? Não Fazer Meu Deus Vertonghen Sabe de quem que ele ganhou na cabeça? De quem? Do Vertonghen em carta preta Second informe Aí já pode ser quem que é melhor, né? Quem que é melhor O pobre ou o rico? O pobre Nossa, você viu Caralho, velho Por que que ele levou seis anos pra dominar a bola? Toma, filho da puta Toma, filho da puta Toma, filho da puta Que coisa feia Que coisa horrorosa, cara Tá apelando pra violência, cara Tô Ah, pelo amor de Deus Tá tomando o cu Violência Violência Vai perder, hein? Nossa senhora, Geã Ô, Geã Acaba o vídeo, Geã Ô, Geã Eu nunca faço gol de falta, Geã Ô, Geã Ô, Geã Por que você teve essa ideia de criar esse quadro, cara? Pra tomar Você tá fã, cara? Ai, você tá de brinquedo With me, cara Ih, aqui Que pariu Que sacada Que sacre, Geã Que massacre Só digo isso Que massacre Fazer o que, né, cara? Fazer o que? Os caras não vão acreditar quando vê um bagulho desse, cara Meu Deus Olha isso, cara Seis pro Xamã Clube Realmente Realmente Que coisa feia Ah, mas e aí, Xamã O que que você tem pra falar aí? Bom A gente tinha combinado um negócio antes do vídeo, né, cara? Eu não sei se ele pensou em contar pra vocês Que É... Quem perdesse Teria que fazer algo Que o vencedor pedisse Então É algo simples Não é nada demais Mas é admitir Que você consegue ser pior Que o Xamã Admite, Geã Tá bom Eu admito, cara Eu sou pior que o Xamã Parabéns Você conseguiu esse feito sensato Tô até aplaudindo aqui, cara Deus parabéns Mas então é isso, né, Xamã? Vou ficando por aqui, rapaziada Por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto É aquele monte de joinhas aqui pra ajudar na divulgação Também não se esqueça de ir lá no canal do Xamã Que vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Vá lá, se inscreva Que é um canal Meia boca Mas eu acho que vocês vão gostar aí Porque Né? Mas é É isso, vamos lá Vamos ao canal do Xamã lá O canal é da hora Faz muito vídeo de FIFA lá E faz vídeo de outras coisas que ninguém vê Mas os de FIFA dele E a galera assiste lá É bem legal Ah, é Mas então é isso Se despeçam aí da rapaziada Chama pra encerrar o vídeo aqui Só porque tomou coro Tá me rebaixando, né? É isso aí, pessoal Valeu pela participação Chupa, Gea! Mas é isso, então, rapaziada Um abraço pra todo mundo E até a próxima Até mais Falou!